Fala aí pessoal, beleza? Colus de volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo E galera, estamos aqui para a nossa primeira gameplay do novo Call of Duty World War 2 Ou WW2, como você preferir chamar Esse jogo que eu estava muito, mas muito ansioso para jogar Pois finalmente, COD voltou às suas origens Sem aquele lance de você ter pulo duplo, jetpack, aquela pegada futurista Esses novos CODs não me agradaram muito, eu fiquei um pouco afastado da franquia Mas agora com esse lançamento do WW2 Finalmente eu voltei a jogar COD E eu estou muito feliz com esse jogo aqui pelo que eu joguei dele Eu joguei duas partidas apenas no modo multiplayer Anterior a esse vídeo, eu tentei gravar um vídeo e deu errado Então essa aqui é minha segunda tentativa Então vamos lá ver aqui como eu me saio na minha terceira partida O vídeo passado que eu gravei que ficou errado, que deu errado Foi muito bom, eu joguei boas partidas Então a chance de eu jogar mal nesse vídeo é grande Mas enfim, vamos lá Uma fase nova que não tinha na beta MME, que significa mata, mata em equipe Parece ser um navio essa fase Um navio de guerra Parece interessante, hein O Black Ops 2 eu acho que tinha uma fase bem bacana de navio Ela era bem frenética, pequenininha Bom, eu vou usar aqui o armamento padrão, galera Porque eu ainda não liberei muita coisa, tá Então eu vou aqui mesmo na infantaria padrão Vamos lá Deixa eu dar um mute na galera aqui Beleza, pra não ficar ouvindo eles falarem, né Sabe que COD tem uma galera que xinga pra caramba Então vamos evitar essa galera Eu nunca joguei nessa fase, tá, pessoal Então eu vou ficar um pouco perdido Vocês vão notar isso Porque eu não vou ter ideia de onde vão vir os inimigos, cara Aqui um já, ó, já matei Primeiro sangue, first blood Caraca, velho Que arma é essa aí, brother? M3, vamos ver Nossa, o maluco deu uma sorte também Puta que pariu, cara Eu aparelho, tipo Ele me viu, mas nisso apareceu Aí, beleza Ele me viu, mas nisso apareceu Um parceiro meu também pra morrer de bandeja ali Vamos jogar uma granada Nossa, bateu no fio, cara Qual a chance disso acontecer, velho A granada bateu no fio e voltou Puta merda, hein Eu tô meio perdido Não sei de onde tem inimigos Porque os mapas que tiveram na beta Que eu joguei Olha, tem um cara aqui em cima Olha o cara lá Eu tenho uma ideia De onde Merda Eu já tinha uma ideia de onde dar o respawn e tal Porque Eu joguei na Na beta Mas aqui, velho Esse mapa Eu realmente tô perdido Eu vou morrer agora Certeza Ó, tem um cara ali Vocês viram, né? Ele vai subir, ó Aí, ele aí Sabia Beleza Vamos ver se é alguma coisa pra cá Ui Meu Deus Ele me viu primeiro Em Call of Duty, galera É muito complicado Você matar um cara Que te viu primeiro Só se o cara realmente For muito ruim, velho Porque o cara que vê primeiro Mata, entendeu? Nem sempre, né? Tem uma galera Que é bem Ruim Assistência Será que foi aquele cara Que eu atirei? Eu acho que foi Foi ele mesmo O parceiro meu cobrou ali Bom, o brother morreu aqui Então provável que tem inimigos Nessa região Vamos ver E eu não sei o lado Que os inimigos estão saindo, cara Vai vir cara de lá, ó Vocês viram ele passando ali? Eu não gosto muito da ideia De colocar a cara aqui Ah, meu Deus Porque acontece isso aí, ó Tá vendo? Você fica um alvo muito fácil Eu evito Esses locais Aí, beleza Matamos mais um Vai vir outro dali? Vai vir o dali Óbvio, né? Tá vendo? Eles vieram me pegar, cara Não, 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 não Ele tinha muita vantagem ali Contra mim, cara Eu tava, tipo, sem proteção Ele tinha proteção Ele tava Mirando de cima Então não era vantajoso Eu ficar ali, galera Às vezes é mais importante Você saber a hora de recuar Do que atacar Ah, tem cara ali em cima E eu peguei a granada Na hora errada Mas beleza Meu time tá ganhando Bem até Ele vai aparecer ali, ó Aparece, cara Aparece, aparece Beleza Não vai aparecer, não Tá, ele entrou ali Eu vou tentar seguir ele Apesar que vai vir inimigo de cá Vou jogar uma granadinha Ver se arruma alguma coisa Tem um cara aqui, velho Tem um cara Ah, eu matei Outro cara Ah, não É meu parceiro Que susto, velho Tinha cara ali em cima Tinha um cara aqui em cima Aí Sempre importante, pessoal Ficar de olho no radar Tem um cara aqui embaixo, ó Meu Deus Mas morri nas costas É sempre importante Você ficar de olho no radar Eu não sei muito bem Como funcionam os packets Nesse Nesse jogo ainda Se tem como você Usar algum packet Pra não ficar Visível Quando atira e tal Mas É importante Ficar de olho ali Porque quando você atira Você fica visível Ó, tinha um cara ali, ó Puta merda Cadê ele? Beleza Vou entrar aqui Aparece, aparece, aparece Ah, as costas Puta merda Tem Tem cara aqui também Ai Ou eu olhava pras costas Olhava pro lado Ficou complicado Fiz uma rima Sem querer Mas vamos lá, galera Deixa eu ver aqui Não tem nada E é provável, pessoal Que hoje no canal Vai rolar uma live Desse jogo, tá? À noite Por volta aí De umas nove horas Eu devo abrir a live Jogando esse COD Ah, meu Deus Beleza, matei Ele foi burro, né? Porque ele voltou pra morrer Então pra quem está assistindo o vídeo Anota aí na sua agenda Lá pras nove horas Deve rolar uma live Desse COD No canal Reload Merda, cara Eu falei isso no vídeo passado Que acabou não indo pro ar Mas A pior morte é aquela Que você mata um cara Vai recarregar a arma E aí você morre É uma morte muito horrível Porque você sabe Que vai morrer, entendeu? Você sabe que vai morrer Porque você está dando reload Você não tem bala na pente Deixa eu ver É um cara ali? É um cara aqui, ó Beleza Estamos indo bem, pessoal Estamos indo bem, cara Mais um cara lá, ó Merda Eu vou sair daqui, velho Já matei dois aqui Dei muito tiro Olha o cara aqui Olha o cara aqui Beleza Matador de reis Matei o primeiro colocado deles Gostei da fase, hein, galera Ah, meu Deus Só porque eu falei Mas a fase é boa Por mais que seja um navio Ela é uma fase bem compacta Então é tipo Adrenalina a todo momento Meu parceiro morreu ali Deixa eu ver Se eu vou arrumar alguma coisa aqui E vocês podem ver Que a concentração realmente É aqui dentro, né? Essa musiquinha De segunda guerra Muito foda, velho Cadê a galera? Tá acabando, velho Quem sabe eu pego É que não tem mais final kill Agora é a jogada da partida Tipo Overwatch, né? Nossa, essa morte minha Foi bem bosta Joguei mal Eu viro primeiro e consegui morrer, cara Vamos lá Jogar uma granada Tem um cara ali em cima, ó Matei, beleza Matei na granada É importante Você jogar a granadinha Pra dar uma flanqueada Cadê os caras, velho? O cara morreu aqui Ah Ganhamos E a última kill foi nossa, hein Foi agora A última kill 75-46 Vitória fácil Vitória bem consistente Aí do meu time O time jogou muito bem Ficamos em primeiro, velho Muito bom, cara Muito bom 9 positivos aí, ó Muito, muito bom Tô gostando bastante do jogo até aqui Galera, eu peguei o game hoje, né? O vídeo tá indo pro ar nessa sexta-feira E foi hoje que eu peguei o jogo E meu time aí jogou bem, ó 17-4 15-7 13-9 10-9 O pessoal mandou muito bem aí O time ego Alguns jogaram bem Outros nem tanto, né? 2-7 não é um bom score Eu não gostaria de ter esse score Tô feliz ali com o meu 17-8 Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa Que eu liberei Para as armas Como eu falei pra vocês Eu tô jogando com os pacotes padrões Porque eu não liberei nada ainda Das armas do jogo mesmo Então eu vou jogar com aquele tipo de arma No início Eu gostei bastante daquela arma que eu utilizei Nessa partida do pacote de infantaria Ela é uma arma que tem Um bom Rapid Fire E o dano dela É muito bom Apesar dela ser bem lenta Pra você mirar A mira dela realmente É muito lenta, cara Vamos lá Passamos para o nível 4 Que saudade De jogar Call of Duty Galera Que saudade, velho Meu Deus Eu trouxe bastante coisa pro canal Já, né? Pra quem acompanha o canal Mais tempo Eu trouxe já Vídeos de Call of Duty MW3 O Infinite Warfare Também apareceu no canal Que eram jogos que eu Cheguei a jogar muito No MW3 Eu acho que foram os jogos Que eu mais joguei na minha vida Mas vamos lá Deixa eu ver Divisões A gente pode liberar Outra divisão aqui Eu não sei qual eu vou liberar ainda Talvez eu vou liberar A Montanha 1 Que é a de Sniper, né? Que obviamente Vão ter mapas Que Sniper Será a melhor opção Call of Duty Sempre tem isso Mas eu sou mais acostumado A jogar com A infantaria Que seria tipo O padrão Acredito eu Ainda não liberamos Nem mais nenhuma arma Somente a M1 Garand Aqui E a M1 941 Que é a arma Que a gente usou Nesse vídeo Eu acho Somente Deixa eu ver Pra não falar besteira Eu não sei Mas talvez seja Essa arma com a mira Não tenho certeza Viu, guys? Deixa eu ver Realmente eu acho que é ela Mas beleza Conforme a gente for jogando A gente vai liberando as coisas E aí vamos progredindo Junto com vocês Aqui no canal E eu quero saber de vocês Galera, se vocês querem ver Mais vídeos desse COD Seja aí no modo campanha Ou no modo multiplayer Aqui no canal Deixa o feedback de vocês Aí nos comentários Beleza? Então galera É isso aí Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram Se curtiu já sabe Deixa aí embaixo Seu gostei E o seu favorito E caso você tenha gostado E ainda não está aqui Se inscreve aí Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Até lá Valeu Falou E sia Tchau Tchau Tchau